Estão te chamando, Patrícia. Gostaram do vídeo? Sério? Sério. Vamos lá? Bora lá, então. Tá. Vamos lá. E aí, gente? Patrícia aqui de novo. Nós vimos que vocês têm muito interesse em conhecer mais sinais dos livros da Bíblia. Então assistam esse vídeo até o final, que lá a gente vai ensinar para vocês mais sinais de outros livros, ok? Fica com a gente até o final e assiste tudo, depois comenta o que vocês acharam. Mas antes de começarmos o tema, vamos lembrar de curtir muito esse vídeo, de compartilhar com os nossos amigos, ativar o sininho para vocês receberem todas as notificações aqui no canal e, não menos importante, inscrevam-se no canal aqui embaixo. E vem a pergunta, como eu vou conseguir ser fluente se eu só tenho contato com a Libras na minha igreja e ou se eu só interpreto na minha igreja? Como? Primeira dica para a gente melhorar a nossa fluência na língua de sinais. Eu acho que a maioria das pessoas já sabe, porque a gente vive escutando essa dica por aí. Mas é sempre bom a gente relembrar. Primeira, ter contato com o surdo. Não tem como a gente conseguir ter fluência em um novo idioma, em uma nova língua, se a gente não tem contato com a pessoa nativa daquela língua. Então, você como ouvinte, em que a sua primeira língua é a língua portuguesa, para aprender a língua de sinais ou para melhorar a sua fluência na língua de sinais, você precisa ter contato com a pessoa surda. Porque nesse relacionamento, você vai conseguir pegar características de uma pessoa nativa naquela língua. Então, ele vai te passar algumas dicas. Mesmo sem ele falar, você vai pegar algumas características dessa pessoa. Então, depois que você começar a ter um relacionamento maior, a sua fluência vai melhorar. Com o tempo. Também não é do dia para a noite, né? Ai, conversei com um surdo hoje. Oi, surdo. E aí? Papum. Conversamos. Conversamos. Virei fluente. Não vai acontecer. Tem que ser algo rotineiro na sua caminhada, na sua vivência, para que a sua fluência seja alcançada. Então, em primeiro lugar, comece a ter contato com o surdo. Mas, Patrícia, pandemia. Como que eu vou ter contato com o surdo? Eu estou aqui em casa, isolada. Temos aí a tecnologia ao nosso favor. Então, tenta encontrar um amigo surdo na internet, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Tenta ter esse contato para você conseguir treinar a sua sinalização. Então, vamos tentar aí fazer uma web conferência com algum amigo surdo para você ter esse maior contato com a comunidade surda para melhorar a sua sinalização. Combinado? Outra dica que nós temos para dar para vocês hoje é que você convide os surdos para os diferentes eventos que ocorram na sua igreja ou, então, na comunidade que você faz parte. Mas, sem ser chato, o surdo não tem obrigação de ir ao evento que você convidou. Mas você convida com o coração aberto, todo contente. Faz um vídeo convidando o surdo, explicando qual vai ser o evento. Porque, às vezes, a gente quer convidar o surdo, mas só quer convidar, ó... Amigo, vai ter um evento no dia tal, no lugar tal, e aí você vai. Não dá, né, gente? A gente tem que explicar para ele também o que vai acontecer. O que de legal vai ter, o que vai acontecer, quais vão ser as atividades. Então, é importante que você convide o surdo, mas que seja de uma maneira agradável, leve, e que ele se sinta realmente convidado. Que ele se sinta bem com aquele convite e que dê vontade dele ir. Ele indo, porque ele também não tem obrigação de ir, mais ele indo, você vai ficar feliz, ele vai ficar feliz, e vai ser mais uma oportunidade para você ter contato com ele e treinar a sua sinalização. Não fuja dele quando ele aparecer no evento. Outra coisa que a gente costuma fazer, quando a gente está começando, é convidar o surdo, e quando ele aparece, você foge. Aí eu convidei, já fiz minha parte, mas aí você tem que estar ali junto com ele para ter aquele contato, ele se sentir bem, você se sentir bem, e ambos sinalizarem. Terceira dica. Participe de eventos que tenham como tema a língua de sinais. Aprender mais sobre a língua de sinais, ter questões sobre eventos que tenham tema relacionados com a comunidade surda, para que você realmente abra sua mente em relação a esse novo mundo, a essa nova cultura, novas identidades, novas características que essa comunidade tem. Porque você participando de uma comunidade ouvinte, você está acostumado a certos padrões, a certos aspectos que são inerentes a essa comunidade. Mas você adentrando em uma nova comunidade, com um novo idioma, com uma nova cultura, com novas identidades, com novas características, você precisa buscar conhecer mais. Porque isso te fará conhecer mais essas pessoas, conhecer mais essa comunidade, e eles se sentirão bem, porque você está querendo conhecer mais sobre eles. Sabe quando a gente quer falar, quer contar sobre nós, e não tem ninguém que escute? Não tem ninguém que preste atenção? Faça diferente. Se você chega para alguma pessoa surda, e ela está com vontade de falar sobre a vida dela, ou então alguma experiência importante da vida dela, para e preste atenção. Porque aquilo vai ser bom para você. Você vai conhecer mais sobre aquela pessoa, você vai ter uma maior empatia, que você vai saber o que ela passou, e vai conseguir estreitar os laços de vocês. Aqueles laços que estavam um pouco afastados, vocês vão, com o tempo, estreitando esses laços, e fazendo com que uma amizade muito bonita comece. Vamos para a próxima dica agora. Essa dica é para você que morre de medo quando um surdo aparece. Se você quer aumentar o seu conhecimento na língua de sinais, se você quer sinalizar com uma maior fluidez, com mais naturalidade, você precisa ter contato com o surdo, que nem a gente conversou anteriormente. Mas para isso, aquele medo, aquele receio, aquela preocupação, aquela ansiedade, precisam ser deixados de lado. E a coragem precisa estar em primeiro lugar. Então, tente ao máximo. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente conseguir ultrapassar essa barreira. Mas tente, porque um dia você vai conseguir sinalizar cada vez mais com aquele surdo que você conhece, ou então pessoas surdas novas que apareçam na sua frente. Porque às vezes a gente fica acostumado com um surdo, não. Porque esse meu amigo aqui, eu já conheço há um tempo, então eu sei o que ele quer dizer. Quando ele sinaliza, eu entendo. Quando aparece uma pessoa surda que você não conhece, aí você já fica apreensiva. Fala, ai meu Deus, mas ele deve sinalizar diferente do meu amigo. Como que eu vou conversar com ele e não vai entender nada que eu disser? E eu não vou entender nada que ele disser. Então, a comunicação ali não vai rolar. Mas tente. Com o tempo, com o contato mais contínuo, vai melhorar. Com o tempo, tudo melhora. Deixe a coragem em primeiro lugar e coloca de lado aquele seu receio de conversar com pessoas surdas, ok? E a última dica, e nada mais importante do que as outras, todas são importantes. Mas, para você melhorar a sua fluência na língua de sinais, você precisa sinalizar. A gente já comentou sobre isso. Mas, se eu quero aprender inglês, eu preciso treinar o meu inglês. Tanto o ouvir, quanto o falar. E o escrito também. Se eu quero aprender o espanhol, eu também preciso treinar o meu espanhol. Eu vou em busca de pessoas para conversar na internet em espanhol. Eu vou em busca de pessoas para mandar áudio e a pessoa me responder em áudio para eu poder ouvir espanhol e falar em espanhol. E na língua de sinais, é a mesma coisa. Só muda a modalidade do idioma. Como a língua de sinais é visoespacial, nós temos ainda que treinar o nosso cérebro para que essa modalidade seja adquirida por nós. Para que essa habilidade seja adquirida por nós. Porque nós, como ouvintes, estamos acostumados a ouvir e a oralizar. Na língua de sinais, além da gente aprender os sinais, as estruturas, as características próprias da língua, nós precisamos também treinar o nosso cérebro e a nossa visão para conseguir perceber tudo o que está sendo sinalizado. Toda a informação que está sendo passada ou, então, a informação que está sendo passada por nós. Então, em primeiro lugar, sinalize. Sinalize. Você vê uma palavra, você sabe o sinal, sinaliza. Aparece uma pessoa surda, um amigo, alguém que você não conhece, mas que você tem a oportunidade de conversar, sinaliza. Com o tempo, isso vai se tornar tão natural que a sua fluência vai ser alcançada. Mas, nunca pare de estudar. Porque a gente sempre tem coisas novas para aprender. Até porque todas as línguas de sinais são vivas também. Então, estão sempre em constante mudança. Estão sempre adquirindo novas formas, novos sinais, novas características. E nós precisamos estar atentos a todas essas informações. Agora, para nós concluirmos o nosso vídeo de hoje, nós iremos aprender cinco sinais de livros da Bíblia. Os cinco primeiros livros chamados de Pentateuco. Vamos aprender? Gênesis. Êxodo. Levítico. Números. Deuteronômio. Aprendeu? Então, coloque em prática. Já chama um amigo surdo para conversar na internet, pelo Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram. Qualquer meio de comunicação para você já começar a treinar a sua sinalização e melhorar a sua fluência com o tempo. Gostaram do vídeo? Comentem aqui embaixo o que vocês querem saber, o que vocês mais gostaram de informação desse vídeo. E também, se vocês têm mais sugestões, coloquem aqui embaixo também, porque a gente está vendo todos os comentários. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.